Dinho, o Léo, vocês que... Vocês se lembram dele, né? Aquele fã-clube maravilhoso que a gente tinha. Dilmar. Eu chamo ele de Dinho, né? Então, assim, ele... Quando ele soube que hoje estava chovendo, ele me mandou uma mensagem linda. Val, a gente está aqui, vamos orar. Vai dar tudo certo. Dinho, Léo, a oração deu certo, viu? Amém. Deu muito certo. Foi mesmo. Quero mandar um abração também, um beijão especial para o meu empresário, meu sócio, meu parceiro. Alexandre Produções, que nem nessa pandemia, o Alexandre me deixou sozinha. Ele fecha coisas para mim, me ajuda a ganhar o dinheirinho, né, minha filha? Porque está difícil o dinheirinho, né? Mas tudo isso vai passar, bebê? Tudo vai passar. Nós estamos lisas, né? Mulher, o que eu falo? Sabe o que eu falo? Assim, eu lição para todo mundo de casa. Eu falo com Deus todos os dias. Não está fácil para ninguém, mas Deus, não deixe faltar o meu pão. Isso é o que eu peço. Mas eu vou falar diferente. Não sou só eu, nem você, é todo mundo. Deus, não deixe faltar o meu pão da padaria Dondoca. Mande os pãos lá para casa, mulher. E um pouquinho de dinheiro no bolso. Mulher, dinheiro está difícil. Mais pão não pode faltar, não. Porque nós gostamos também de dinheiro. Ninguém vai mentir, nós gostamos. Não gostamos? É, mas se o dinheiro não tem, a gente quer um pão e está bom. Pão, cuscuz, em Aracaju, a gente adora um cuscuzinho com ovo. Está tudo ótimo, né, meu bem? Então, Alexandre Produções, meu parceiro, um beijo. Quero também agradecer. Deixa eu agradecer a minha equipe. É, a live é nossa, é para agradecer mesmo. É, na live. Não sei por que essa produção fica querendo mandar os cantores falar. Fica comprando a pessoa, Gerlana. Fale, WS. Depois eu vou falar mais meia hora. Caracas. Você fica me enganando. Mas é porque não é o do TP, isso é os pessoais. Lá vem ela, toda no primeiro andar. Viu, bebê? Calma. Olha, a turma da Brisa Net, essa internet maravilhosa. Ah, é fodástica, fodástica. É, a Vivian e Paula Fernandes. Eita, Paula Fernandes. Arrasou. E esse nome, moleque? Greatman? Não sabe nem ler, mulher. Tu não disse que estava fazendo faculdade, e agora? Não, bicho, é o nome inglês, eu estou fazendo matemática. Como é o nome da mulher? O curso é com o seu professor, né? Como é o nome da mulher? Greatman Decor. Val, o curso que você está fazendo é com o Silvia, né? Valquíria, você terminou o Mobral em Monteiro? Terminou o supletivo, pelo menos? Porra do supletivo. Ó. Gateman Decor fez a decoração da live. São uns fofos eles, gente. Arrasou o Gateman. Deixa eu falar para vocês, eles não me cobraram nada. A gente não pagou nada. Fih, isso vai sair tão caro. Não, mulher. Vai ser, né? Para mim, não. Porque eu moro longe. Que? Pronto. Você mora aqui. Eu estou sabendo de tudo, não vou te contar nada. Eu quero dar um beijo para o Paulo. Pronto, não sei. Eita, Paulo. Olha, porque ninguém dá nada de graça, viada. Ninguém dá nada de graça. Esse menino deve estar querendo ser sócio seu na empresa. Olha, deixa eu falar para vocês. A Chinay está dando em cima do cinegrafista. Qual? Esse. Paulo. Paulo. Já descobriu o nome dele. Quero o arroba agora. Ele é um fofo, Val. Ele é um fofo. Tira a máscara para a gente ver, bebê. Tira a máscarazinha, querido. Pode ir lá. Ah, vai. Tirou? Ai, quero. Minha gente, não pode beijar. Só namorados fixos. Ó, deixa eu falar. Viado, fica quieta aí. Deixa eu falar. Quero agradecer o meu amigo Stênio. Não, deixa eu primeiro falar do Gate Mendecor. Não me cobrou nada, até porque nós não temos dinheiro para pagar. É, só depois, né? Então, nem depois, bicho. Da pandemia. Viado, mulher. Vende fiado. Ele vendeu fiado. Não, não é fiado, não. É parceria. Pronto. Meu amigo Gate Mendecor. Gostei do nome dele. Bicho, se você não desligar o microfone de Luciana, eu vou tomar o microfone dela. Desliga, eu saio. Então, nem termina essa porra. Quero agradecer também o meu amigo Stênio, da JPS Iluminação. Também não me cobrou nada. Também, também, Stênio. Me cobrar é foda também. Eu conheço Stênio. Eu vou pagar com o quê? Só a loura que ganha coisa. Se cada parceria que teve nessa live eu tiver que pagar, acabou-se. É mesmo, Val. Acabou-se o negócio. Não tem mais o que fazer. Ó, Stênio eu conheço há... Mil anos. Mil anos. Anos luzes. JPS Iluminação. Stênio, muito obrigada, viu? Pelo carinho. Sempre. Muito obrigada, de verdade. APB Eventos, filmando tudo em alta resolução. Chique. Eu adorei esse monitor que a gente se vê. Eu amei, de verdade. Obrigada. Por isso que você se empolgou tanto. Bora, mulher, cantar. Olha, eu olhou pra Magali Melo lá de uma pessoa, aquela apresentadora fantástica. Magali. Magali Melo. E os nossos looks? Ah, é da Casa Fashion, lá de Aracaju. Chame Neno, mulher. Neno tá deslocado. Tá não, mulher, porque ele é assim mesmo. Tá bom, tá. A minha gente sempre foi assim. Eu fico só prestando atenção, né, você? Bom demais. Luciano e Bruninho, obrigada. Olha, vocês não fiquem pensando que a gente deslocou Neno. Neno é assim. A gente saía pra beber, Neno ia ler. Neno é da época que Neno tomava cerveja natural, vianda. A gente saía pra namorar, Neno saía pra orar. Não, ele tá orando agora. Era só assim, era no quarto do hotel, só escondidinho, igual mineiro. Eita, se entrega. Olha a turma da Brisanete com a gente. Ai, Brisanete, que eu amo. Bora cantar. É o que agora? Não caiu foi nada. Bia Mais! Quer a sua música em todas as plataformas digitais? Salve, galera. Reginaldo Sama. Eu tô na mídia. E você? Quer a sua música em todas as plataformas digitais estourada pro mundo e ainda de graça sem pagar nada? Acesse o nosso portal e vem pro Tonamídia. Tonamídia. Inscreva-se no canal e ative as notificações. Curta as nossas redes sociais. Tonamídia. No Instagram, no Facebook e no Twitter. Acesse tonamídia.com.br Tonamídia. Tonamídia.